Olha amor, vamos ali tomar um sorvete. Hum, não obrigada, tô fazendo dieta. Eu te espero aqui. Hum, está bem. Eu já volto. Voltei amor. Ué, que cheiro é esse? O seu cachorro pedou. Mas isso não faz sentido, ele é de brinquedo que estou levando para o meu primo de 8 anos.